Como é que foi esse momento da banheira do macarrão? Por que isso? O que aconteceu? Cara, essa história foi um ensaio pra uma revista e eles pediram pra fazer o Sete Pecados Capitais comigo. E na gula, eles chegaram pra mim no camarim e falaram Então, eu era um moleque muito bonzinho, não sabia falar não. Até hoje você demonstra esse cara, tranquilinha. Tanto que você aceitou vir mesmo. Tanto que eu tô aqui. E aí... Sabia que ele ia... Mas ele tá brincando, se Deus quiser. Fica chato. E aí eu... Eu topei pra mim. Falaram pra mim, olha... A nossa ideia era fazer você com macarrão numa banheira. Mas como não tem uma banheira e nem macarrão... Ué, gente! É... A gente resolveu fazer... Pode ser dentro dessa banheirinha de dar banho e neném? Meu Deus do céu! Vai ficando pior! E cara, tinha um fator que era o seguinte. Em minha defesa... Meu Deus! Na época, não existia internet. Não! Assim... Saiu as coisas na revista e dava três dias. Todo mundo já tinha esquecido. Saiu uma outra edição. Uma semana depois saia a outra. Acabou, graças a Deus. Ninguém comenta sobre. Exatamente. Corta, para. Para. Alguns anos depois... Eu no Twitter... Meu Deus! Comunidade do Orkut. Exatamente. Na banheira com macarrão. Isso. Alguém avisa o Junior. Alguém avisa o Junior. Traumatizou isso aí. Tô com cheiro de galinha caipira até hoje. Até hoje. Você virou... Aliás, você é vegetariano, né? Foi por isso. Foi por isso. O negócio tomou conta de uma maneira que você falou. Tá bom, não como mais carne nunca mais. E já que a gente tá falando aqui do que que come e o que que não come, eu vou te mostrar o que a gente come e como se come. Tá? Começa agora o quadro Cama Surta. Né, Vinicinho? É o Cama Surta. Nosso livro, Cama Surta. Pra você, aqui, diversas posições. Aliás, por exemplo, nessa página aqui, porque você perguntar sobre as posições, a gente consegue explicar pra você. Tá? A gente depois vai ter uma tarde de autógrafo em algum shopping do Rio de Janeiro que a gente ainda não foi convidado. Bom, Junior Lima, quando eu quiser. Por favor, demonstrem como é que é o jacaré invertido. Esse é o Júnior Criador. Esse é o criador. Esse é você que inventou. Ele é o criador do jacaré invertido. Silêncio, com gentileza, com você. Tem que ouvir, tem que ouvir. Faz bem, tá, meu irmão? Faz bem. Pop nasce torto, nunca sem direita. Menina que requer a mãe, pega na cabeça. Domingo, ela não vai. Nota 10. Domingo, ela não vai. Viburu-chan. 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 Lindo, 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 lindo. Entendeu? Segura na sensualidade aí, que senão vai ficar difícil. Porra. Grande a ver, Júnior. Vamos lá. Canguru-coalho. Canguru? Coalho. Não, caolho. Caolho? Ei! Vai, vai! Canguru-coalho é melhor! Canguru-coalho! Melhor o coalho. Canguru-coalho! Canguru-coalho! Canguru-coalho!